E aí Reinaldo, as ideias dessa mina cachorro, qual foi das ideias dela cachorro, fala aí Ah, ela me chamou no Instagram, falou que precisava dar pra mim Vixe, e aí, qual foi? Ah, pega a fila É só pentada, é só pentada É só pentada, é só pentada É só pentada, é só pentada Ela me viu no Instagram, ficou toda apaixonada Viu os cordão de ouro, os cordão de prata Somentou com as suas amigas, que precisa dar pros caras Então vem na minha casa, que é só pentada Então vem na minha casa, que é só pentada É só pentada, é só pentada braba É só pentada, é só pentada braba Brota aqui no meu direte, eu te mando o endereço Vem de táxi, vem de Uber Vem de qualquer jeito, vem de táxi, vem de Uber Vem de qualquer jeito, brota aqui no meu direte Eu te mando o endereço Vem de qualquer jeito, brota aqui no meu direte Eu te mando o endereço Vem de táxi, vem de Uber Vem de qualquer jeito, vem de táxi, vem de Uber Vem de qualquer jeito, vem de qualquer jeito Então, então, então brota aqui que eu vou te machucar Machuca, que eu vou te machucar Eu vou te machucar Quer me dar, então é só cular Quer me dar, então é só cular Aí ela, lá, 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 lá Quer me dar, quer me dar Pode, ela quer me dar Ela quer me dar, quer me dar Onde ela quer me dar O Alvinho que vai te bagançar O Alvinho que vai te bagançar Ela quer me dar, quer me dar Onde ela quer me dar Ela quer me dar, quer me dar Onde ela quer me dar O Alvinho que vai te bagançar O Alvinho que vai te bagançar Ela me viu no Instagram, ficou toda apaixonada Viu os cordão de ouro, os cordão de prata Só meto com essas amigas, se precisa dá pros caras Então vem na minha casa, que é só pentada É só pentada braba Brota aqui no meu direte, eu te mando o endereço Vem de táxi, vem de Uber, vem de qualquer jeito Vem de táxi, vem de Uber, vem de qualquer jeito Brota aqui no meu direte, eu te mando o endereço Vem de táxi, vem de Uber, vem de qualquer jeito Vem de táxi, vem de Uber, vem de qualquer jeito Brota aqui no meu direte, eu te mando o endereço Vem de táxi, vem de Uber, vem de qualquer jeito Então brota aqui no meu direte, eu te mando o endereço Então brota aqui, eu vou te machucar Então brota aqui, eu vou te machucar Machucar, eu vou te machucar Machucar, eu vou te machucar Quer me dar, então é só cular Quer me dar, então é só cular Ela quer me dar, quer me dar, hoje ela quer me dar O alvinho, vem pra te bagançar Quer me dar, quer me dar, hoje ela quer me dar O alvinho, vem pra te bagançar O Alvinho que vai te ver É só pintada 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 É só pintada